Oi meus amores, tudo bom gente? Oi! Oi gente, tudo bem? Tudo bom moço lindo? Gente, começando mais um vídeo aqui pra vocês E hoje, como vocês sabem, a gente vendeu o nosso sofá Ai que coceira nos olhos Vendemos o nosso sofá E hoje a gente vai dar uma olhadinha em alguns aqui no centro mesmo da nossa cidade Pra ver se a gente consegue comprar Se a gente não compra por aqui E as vezes a gente pode ver, tem uns lugares que faz Que é top, eu tenho contato de um moço que faz Que é maravilhoso, que é isso amor? Gente, olha isso aqui Parece um exterminador de futuro E a gente tem o contato de um moço que faz Que é top o trabalho dele Então se a gente não achar nenhum aqui A gente pode ver com esse moço A única diferença é que como é feito Acaba sendo mais caro Em últimos casos vai ser na internet É, e daí em últimos casos na internet A gente tá colocando a internet em últimos casos Por quê? Por causa da demora, né gente? Tá demorando muitas coisas Devido a tudo isso que tá acontecendo no mundo, né? Tudo tá demorando mais pra chegar Demora séculos Então, assim, vai ser últimos casos mesmo Se a gente não encontrar Se o planejado Sob medida ficar muito caro Alguma coisa assim, tá gente? Mas aí tudo eu vou compartilhando com vocês Hoje a gente Quero ver se eu faço faxina lá no Apeda Eu vou gravar pra vocês também Calma, gente Hoje o dia tá assim, cheio Daí eu vou gravando tudo aí pra vocês Olha que bonito esse Primeira opção Bem bonito Tem essa espuma aqui, né? Aí tem esse cinza Olha que bonito Ele é daquele tecidinho aqui Ó Bem bonito Bem confortável também Esse também é bem confortável Só que a cor dele é bem diferentona, né? Senta aí, amor Olha só Nossa, que lindo Bonito, né? Pepalito Essa tem no marrom Mas ela consegue ter pedido no cinza Olha o modelinho dele O braço dele tem esse detalhe Espuminha assim em cima Mais uma opção O Sr. Jacosco tá testando todas Olha aí Uma loja Já olhamos alguns modelos Mostrei o Sr. Jacosco testando Sentei Gente, muito confortável Essa daqui você senta e afunda Sabe? Olha o tamanho da espuma que tem aqui em cima Ó Bem bonito Deixa eu mostrar de novo pra vocês Olha só Aí aqui Tem outros modelinhos Esses daqui já são mais firminhos Esse daqui É um modelo bem gostoso E esse também é lindo Eu gostei desse daqui, gente Olha que bonito Ó Bem bonito Desse modelo Daí Será que eu quero na cor cinza Ó Mas ele é bem grandão Mais uma opção, gente Bem bonito, ó Somos numa outra loja A gente tem bastante opção de móveis E aqui é bem diferenciada a qualidade, viu? Olha o que achamos aqui Uma penteadeira Achamos não, né? Tem na loja pra vender Olha que gracinha Puxa essa gaveta, amor Gente, olha isso Que lindo E é daquelas Corrediças telescópicas Que graça Que é veludado no fundo Tem mais gavetinhas, ó Amei Puxa o banquinho aí, amor Pra me sentar Olha aí a capitone ainda Deixa eu sentar aqui Bem plena, né? Gente Que linda Olha o tamanho Maravilhosa Maravilhosa Amei Ó Linda, linda, gente Olha Que linda Gente Estamos olhando sofá E mesa Olha essa mesa Que linda, galera Dá um hello aí, amor Ai, ai, gente Estamos olhando algumas mesas Olha só Gente Já escolhemos o nosso sofá A gente já escolheu antes de mudar Porque daí até a gente mudar Já chegou, né? E é isso, gente Agora eu vou passar aqui na Legitmo Só pra pegar algumas coisinhas Pra fazer faxina lá no Apê Novo Quero pegar alguns panos Alguma coisa assim, sabe? E daí eu vou gravar um pouquinho ali pra vocês Gente Chegamos aqui na Legitmo Ai, eu preciso de uns paninhos assim Ai, o que que é isso? Ai, tapetinho Olha que legal Eu preciso Eu preciso de paninhos Pra fazer a faxina lá no Apê Vamos dar uma olhadinha aqui Olha que tem toalhinha de neném Olha A atimalia Toalhinhas, toalhinhas Almoçadas Olha só Aqui tem mais toalhas Brinquedos Brinquedos Pra quem sempre pede Pra gente mostrar os brinquedos Tem muita coisa legal Olha esses com babyliss chapinha Que legal, né, gente? Ó Ai, aqui tem mais paninhos Olha Que bonitinho Amor A almofada lá Que bonitinho, né? Que bonitinho Olha Tipo esse que a mãe queria Pra pôr na cadeira dela Gente, tô olhando todas as seções, né? Porque Ai, gente Que gracinha Esses potinhos Olha Olha E aqui Qualquer coisinha É 10 reais, gente Olha que gracinha Esses potinhos Que lindinhos Canecas Ó Do wi-fi Fé Taças, ó Pratos Olha que legal O kit, ó Pra vinagre e óleo Que show, gente Bem legal Galera Olha só Que eu já peguei aqui Peguei Esses trenzinhos 10 reais, né, gente? O bodinho também Organizador Pegou outras coisinhas Depois eu mostro bem Serginho pra vocês Mas eu tô aproveitando E pegar Porque eu não sei Quanto que eu vou dar No centro E, gente Tem muita opção De potinho fofo Olha isso Olha isso, gente Muita opção De potinho fofo mesmo Sério Garrafinhas, ó Kit de potinhos Com 10 peças A 10 reais Bem legal A gente super usa isso, né? Tem coisa de neném Ali, tem decorações Tem roupas Ó, as decorações Galera Passamos aqui no AP Pra deixar O outro Seu outro Seu outro Seu outro sacola Não, vou mostrar aqui Meu amor Aí, ó Não trazendo a sacola Não dá, né? Né? Olha aí Pera aí Tem que organizar A sacola Já temos um cheirinho Gente, passamos no mercado Compramos produtinhos Que a gente vai usar Pra limpar aqui o AP O apartamento A gente tá super limpo Aí Eu decidi o quê? Passar pelo menos Um sequito no chão Um mop, né? Que aqui eu vou poder usar Meu mop de novo, gente Vou montar ele de volta Porque aqui eu vou poder usar Lá no outro eu não usava Porque aquela madeira Grudava os pelinhos do mop, sabe? E aqui eu vou poder usar Então eu comprei Coisas pra limpar vidro Porque o blindex aqui Do AP tá novinho Então eu não preciso Passar limpar vidros Vou passar Já que tá no chão Comprei pato Pra lavar o banheiro Comprei também Eu vou mostrar aqui pra vocês Tudo certinho Mas são produtos Que eu já trouxe Já vou deixar aqui Pra usar no AP mesmo Então eu nem vou levar Lá pra casa E as comprinhas Que eu fiz lá Ai, tem coisa ali Embaixo também Que é daqui Eu comprei Pano de chão Pra gente usar Pra limpar A fravela, sabe? Porque eu tava precisando Alguns paninhos assim Deixa eu mostrar aqui Pra vocês exatamente O que eu comprei Olha só, gente Esses aqui são os produtinhos Que eu comprei Então aqui embaixo Eu comprei duas Dessas aqui, ó É um tablet, né? Vou colocar na caixinha Do vaso sanitário Comprei de pinho Que eu acho super cheirosinho Bem cheirinho de banheiro Dois desse daqui De lavanda Pra deixar no banheiro também Que ele solta cheirinho Aí comprei esse multiúvo Power É de limão Com bicarbonato E álcool Olha que legal, gente Esse é do Veja Ó Então peguei esse Comprei um pato Pra limpar Os vasos, né? Pra lavar o vaso Comprei também Comprei também Esse daqui Pra passar no chão Com mópio Com sequito Lemão E comprei esse Limpa vidros Da Veja também, gente Bem aleatório As marcas, né? Mas tudo bem Aí vou passar nos boxes Porque tá Gente, é tudo tão Novinho, sabe? Então realmente tem que limpar Tipo, só pra tirar pozinho Porque olha só Tá bem novinho as coisas Então é isso, gente Isso aqui foram As coisinhas que eu comprei Lá no mercado Pra limpar o apê Gente, saímos do apê E olha onde estamos Bem perto aqui de casa Passamos Toca do açaí Passamos aqui Tomar o quê? Açaí Ele tem do Felipe Também de sorvete É isso, gente Aí a máscara a gente tira Só na hora de comer, né? E as coisas são todas Descartáveis e tudo mais Tudo certinho Enfim, gente Já fizemos os nossos pedidos Estamos aqui esperando agora Galera Nossos açaí chegou Olha aí Ih, filha, gente Esse que é o tamanho médio O Wesley pegou o tamanho grande Pra combinar com o tamanho dele, né? Deixa eu ver, amor Mostra aí E daí ele pegou com salada de fruta Leite condensado e morango E eu peguei com leite condensado e morango Hum, que delícia, gente Bora comer Amores, já cheguei em casa Prendi os cabelos aqui Pra mostrar pra vocês O que que eu peguei lá na loja Legítima Super 10 Peguei algumas coisas pra limpar o apê Então eu peguei Então eu peguei esses paninhos aqui, ó É um pano atualhado, gente Dá pra usar pra muitas coisas E atrás vem outro, ó Mas eu vou usar como paninho de chão mesmo Olha que bonitinho Ele é atualhado, então seca bem, sabe? Então eu vou usar eles E vieram duas peças Ó, daí eu peguei esse branco Com barradinho rosa Atualhadinho E esse aqui que tem um girassolzinho, ó Bem bonitinho 10 reais as duas unidades E o Wesley pegou essa trena Porque ele tá sem trena A trena dele tá só o fiapo E pegamos copinhos Ó, esses copos lindos Pegamos seis desse Porque a nossa mesa vai ser de seis cadeiras, né? Então já pegamos pra fazer o jogo Pra quando vir visita e tudo mais E eu achei tão lindo, gente Eu nem vou tirar da embalagem Porque, como vocês sabem A gente tá mudando, né? Porque ele tem esse detalhe aqui embaixo Ele é todo frisado aqui também, ó Eu achei lindo, lindo, lindo Olha só E foi 10 reais três unidades, tá, gente? A gente pegou duas caixinhas Lá também o Wesley pegou esse alicatinho de ponta fina Ó Lá Gente, é uma coisa de um lugar que você tem que ficar boba Se você quer comprar muita coisa Eu peguei esses dois organizadores Olha, ele é rosa assim Ó E ele tem esse puxadorzinho do lado de cá E do lado de cá, sabe? Tipo, fica fácil pra você guardar Eles meio que se encaixam, ó Dá pra pôr um em cima do outro Eu peguei pra pôr nas gavetas Tanto dá pra usar nas gavetas da cozinha Ou dá pra usar na lavanderia Nos armários da lavanderia Como vocês viram, tem armários lá, né? Então vai ser lá que eu vou usar Peguei esse trem aqui de pôr roupa íntima Esse aqui eu vou abrir pra mostrar pra você Eu já tenho um, só que... Gente, sério Pensa numa coisa que a gente usa, né? Como é que abre isso agora? Calma Assim Olha que legal Mas não tem essas cordinhas, ó Então ele vem dois em cada coisiquinha Assim, ó Pra colocar as roupas íntimas Eu acho que ajuda tanto, sabe? Ajuda muito pra secar Eu tenho um aqui Só que já tá pequeno, gente Tem que colocar três calcinhas Três cuecas no mesmo prendedorzinho É ótimo pra pôr meia também Esses três Seca muito bem ali Peguei também um baldinho decente Porque o meu baldinho é antigo Peguei um, ó Bonitinho Ele tem biquinho aqui também E pezinho, assim, ó Medidas Ele cabe oito litros aqui dentro Então eu peguei ele Porque eu tava precisando de um balde decente Aí, o que o Wesley fez? Lá tem essas pantufas, gente, ó Dessas que é peludinha dentro Tá vendo? Aí o Wesley pegou uma pro pai dele E... Uma pro pai dele? É, e daí eu peguei uma pra mãe Assim, ó Tô de rosinha, tá vendo? Que bonitinho Ó Peludinha também Tá vendo? E atrás é assim, ó Aí eu peguei uma pra mãe E uma pro meu pai A da minha sogra O Wesley já tinha comprado uma pra ele Que ficou pequena E ele deu pra minha sogra Aí faltou só o meu sogro Daí ele comprou E daí esse aqui pro meu pai, ó Do meu sogro é preto Do meu pai é azul E... Esse chinelo aqui O Wesley pegou lá também, ó Tudum Foi isso que ele pegou lá, gente Assim, de... Que não é coisas pra casa, né Que ele achou lá e quis pegar Ai, eu achei que só tinha vindo uns copos Esse é dos mesmos copos, tá, gente? Eu já falei que peguei dois Aí aqui, peguei essas panelas Pra usar lá na faxina do AP Porque, ó Era pra ter deixado lá e eu esqueci Tei três pequenininhas Dessas aqui Deixa eu ver se é três pequenas É, três pequenas, ó Desse tamanzinho aqui em cima Tá vendo? E duas grandes Olha que legal Isso aqui é muito bom, né? Pra tirar pó E tudo mais E daí já esses aqui Já não é pra faxina nem nada, gente Eu vi lá e eu achei tão lindo Aí eu falei com essa Ai, quero levar Porque às vezes eu não levo Daí eu volto lá pra pegar E já não tem mais Daí eu, né? Peguei essa Esse conjunto Que vem a faca E o negócio de cortar bolo Olha que bonito, gente Tá vendo? E olha o cabo Que lindo Que chiqueza Achei lindo Pra fazer café da manhã Com bolinho E o mais legal É o que eu corto a bolo Ele tem uma serrinha aqui Eu não sei se vocês conseguem ver Mas ele tem Pra cortar mesmo, sabe? Igual a faca Aí eu achei uma graça E foi R$10, gente Com esse cabo lindo assim E peguei também Dois Desse passarinho aqui Ó Que gracinha Peguei dois igual Pra pôr no meu painel, né, gente? Olha que bonitinho Tcharam! E foi isso, gente Que a gente pegou lá na loja Na lojinha, né? Aí essas coisas que é do APE Eu já vou separar Que senão eu não esqueço Já vou levar, né? Enfim, gente Foi essas coisinhas Que a gente pegou lá Agora a gente vai lá no AP Fazer uma faxina A Amanda vai comigo Eu não sei se a mãe vai ajudar Se o pai tá em casa Ai, mas é a faxina Eu vou gravar a parte pra vocês E eu comecei o vlog Mostrando que a gente foi atrás De ver sofá, né, gente? E eu tenho uma boa notícia pra vocês Achamos o nosso sofá E já compramos mais uma outra coisinha junto Que a gente precisava muito E que vocês também já estavam comentando Que já estava na hora A gente ter alguma coisa aí Comenta aqui O que vocês acham que pode ser Vamos ver se vocês estão aí por dentro De tudo que tá rolando por aqui, tá? Agora eu vou trocar de roupa Vou pôr meu chinelo E partiu lá Fazer faxina no AP Mas daí vocês vão ver Isso daí só em outro vídeo Tá bom, meus amores? Então, bora comigo Continuar acompanhando esse vlog Que eu vou continuar gravando O que a gente estiver fazendo, tá bom? Sem ser a faxina Então, bora! Galera, olha quem apareceu Gente, eu tô descabelada Tô usando a dica de vocês Coloquei junto com a aliança Meu anel que eu ganhei do Wesley E, gente, estamos aqui Nosso novo lar Como vocês podem ver Viemos trazer a... Olha o que eu trouxe Já trouxe Porque coisas assim Eu vou trazer no carro Gente, acho que eu vou pôr aqui por enquanto Eu não sei se a gente vai... Ai, não sei se vai caber também, né? Acho que não vai dar a altura do liquidificador Peraí que eu vou ver Gente, já trouxe meus eletros, ó Olha que lindo, gente! Eu queria pôr aqui, mas não cabe Esse espaço maior é o espaço do forno Mas, enfim Ali é provisório, né? Depois eu vou ver onde eu vou deixar Tem essa bancadinha aqui também, ó Que dá pra deixar coisinhas ali E tem esse espaço aqui, tá vendo? Que é o espaço da área seca Também dá pra pôr alguma coisa aqui, ó Mas eu acho que aqui eu vou deixar minha air fryer Que ela... Geralmente eu uso ela aqui na pia mesmo Não sei de nada ainda Ai, gente do céu Olha a minha cara de cansada Hoje a gente já fez tanta correria Tanta feria, sério Vocês não têm ideia Do tanto de coisa que a gente já fez hoje Já resolvemos coisa Tem muita coisa pra encaixotar ainda A gente tá fazendo aos poucos, sabe? Porque, ai gente, ninguém merece ficar se matando, sabe? Encaixotando coisa e tudo mais Enfim, as únicas coisas que a gente trouxe até agora Foi essa daqui E o Wesley foi ele falar com o síndico Porque a imobiliária dá uma carta pra você trazer Entregar pro síndico Daí vai haver relação à mudança Quanto que pode carregar Os horários, essas coisas E é isso, gente Daí saindo daqui eu vou ali na mãe Vou jantar ali Tô falando boy lá na mãe Faz dia já Na realidade tem dois dias Assim, é... Geralmente é só a janta Porque a gente acorda de manhã Fica em casa aí à noite Gente Tá assim, uma bagunça Daí eu já não tô me achando mais em casa Daí Ontem eu jantei ele E hoje de novo Depois tem que fazer uma compra pra ela, né? Pra reportar tudo que a gente tá gastando Enfim, gente É isso Por isso que eu tô com essa cara de cansada Mas É por uma boa causa Lembrando que estaremos morando aqui nessa casinha, gente Tô tão feliz, sério Liberi o vídeo do tour pra vocês Quero agradecer o carinho Vocês são incríveis, sério Recebi muito carinho de vocês Muito mesmo E eu digo mais pra vocês Que Aguardem Aguardem Que eu tenho uma coisa pra contar pra vocês Que vocês vão ficar assim De boca aberta Então Fiquem ligadinhas por aqui Que é É novidade top Enfim, gente Vou esperar a Wesley chegar Que ele foi lá ver um Foi lá falar com o síndico E daí A gente vai levar pra mãe Ai, que susto Era você fazendo barulho Olha só Fechei a porta ali Que porta? Da 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 escada Foi pela escada? Sim, um andar só Mói susto, eu levei Eu tava saindo aqui e levei Ele não tava lá Nunca tava lá Meu senhor Nunca tava lá o síndico, gente A gente já foi lá duas vezes Três vezes E ele não tava lá Nossa, tem que trocar logo Essa luz amarela, né Gente Ignora essas luzes amarelas Olha a diferença de ambiente Porque o amarelo Fica super aconchilhante Mas não ajuda na iluminação Então Wesley tá medindo agora O espaço Pra ver o nosso painel Se vai caber É passar, né, amor? Vou pegar em cima Pois é Gente, olha só Estamos no dilema No canto de cá Tem esse espaço, né Esse espaço menorzinho Aqui tem ponto de TV Coisa que a gente não usa mais aqui Provavelmente era onde Outra pessoa usava a TV Aí tem uma coluna aqui, ó Que ela é mais larguinha E aqui Do outro lado tem Só que é bem fininha Dá um dedinho Aí a gente não sabe Se põe o painel ali Ou aqui Sabe? E aqui a parede também É maiorzinha, ó Não sei Comentem aí O que vocês acham E aqui A porta da sacada Abre dos dois lados Então Não Não tem esse lado Que vai ficar O sofá, sabe? Ó Abre aqui E Abre aqui Olha só Então influencia muito O lado que vai ficar O sofá, sabe? Só A gente tá nesse dilema aí O que vocês acham? Bom, meus amores Já estou em casa E eu tava aqui, ó Passando os arquivos E percebi que eu não Finalizei o vídeo, gente Mostrei pra vocês Que a gente ontem Fomos atrás do nosso sofá Graças a Deus Conseguimos achar, gente Um sofá lindo Quando chegar Eu vou mostrar certinho Pra vocês Tá bom, meus amores? Mostrei a gente escolhendo E tudo mais E assim, gente Ele é lindo Do jeito que a gente queria Sério Do jeitinho que a gente queria Então aguardem Que em breve vai chegar Eu já compartilho com vocês E a gente escolheu antes, né De mudar e tudo mais Que daí até a gente Fazer a mudança Ele chega Ou às vezes A gente acaba mudando Aí falta poucos dias Pra ele chegar, né Porque ele vai vir de fábrica Então demora um pouquinho mais Porque ele não tinha Pronta entrega E é isso, gente Espero muito que vocês tenham gostado De acompanhar um pouquinho Desse vídeo Segunda-feira teremos Vídeo da faxina no AP Vocês vão gostar muito Muito mesmo E deixa eu ver O que é mais E é isso, gente Por enquanto, assim De novidade, sabe Eu tenho vários vídeos Gravados já pra vocês A partir da semana que vem Eu vou começar a liberar pra vocês Vocês vão amar Sério, gente Enfim Não esquece de avaliar o vídeo De se inscrever aqui no canal Tá bom, meus amores Vem fazer parte da nossa família Acompanhar tudo que tá Que tá acontecendo E que vai acontecer Neste canal Que eu tenho certeza Que vocês vão gostar muito Muito mesmo E é isso E me acompanha no Instagram Que eu tô sempre compartilhando Tudo, tudo Que a gente tá fazendo Dando spoilers De algumas coisas Conversando com vocês E muito mais Tá bom, gente? E é isso Um grande beijo Fica com Deus E tchau 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 Tchau